Do Youtube, aqui quem fala é Edilson Amaral E Micaele, claro Então gente, a gente veio aqui Para pedir, pelo amor de Deus, né gente Ajuda a gente aí nesse canal E eu quero que vocês apertem esse sininho aí E que também vocês se inscrevam Porque, meu, tem novidade pra vocês, rapaz Gente, hoje chegaram duas notificações pra mim E foram, como é mesmo aquela da mãe Que o menino que maltratava a mãe Foi, era do menino que maltratava a mãe Gente, quando ele chegava do trabalho Ele dizia, mãe, fez minha comida Ela não, aí ele disse Eu chego cansado, que não sei o que, não sei o que Eu quero minha comida A coitadinha da mamãe, quando vai levar comida, cai, né não? É, porque são vídeos, são vídeos caseiros Lógico, a gente tá começando agora E gente, também ele botou meu nome Botou Micaele, a extrovertida Isso Entendeu? Você sabe por que eu coloquei extrovertida? Porque ela é extrovertida Ela gosta de brincar Ela gosta de ser o centro das atenções Mas tá certo, é isso mesmo E também de Nutella E também de Nutella Eu quero Nutella É isso mesmo, então gente Aperte o sininho Gente, se inscreva no nosso canal Edilson Amaral 82 Meu Vai ser alguma coisa pra vocês? Vai quebrar o dedo de vocês? Não Ajuda a gente Gente, não vai quebrar o seu dedo Quebrar o dedo é você pegar o martelo e arrumar com força Isso Ou então pegar a machadinha, né gente Não faça isso em casa Não faça isso em casa Gente, é riscado você pegar uma faca e cortar o seu dedinho Uma vez eu fui Como eu era tocuda Antigamente Lembrando aquele dia que eu peguei a cola supermane e colei esses dois dedos Nossa, foi um dia daqueles Eu colei esses dois dedos Ficou assim Bem apagado pra tirar Teve que jogar água quase quente pelando Então gente Jogou água pelando E olha só o que aconteceu O dedo dela despelou 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 E pra tirar Teve o maior sacrifício Quase que Queriam enfiar Tipo uma faca Pra poder puxar a cola Não foi? Isso Porque, né Não tinha como Gente, eu sou tocuda Não seja que nem eu não Eu sou tocuda Tá vendo? Ela é troncuda Ela já fala logo Que não gosta de De coisa errada É E coisa errada eu gosto Fazer bagunça Comer com boca Tá vendo? Ela é bagunceira demais E também comer Nutella Que eu quero um dia comer Nutella Que pela cara da Nutella Já diz tudo Que é bom Tá vendo? Essa menina é fascinada com Nutella Gente Também a coisa que eu mais gosto É quando eu tô fazendo Nascar Na minha casa Eu tô na casa da minha avó Quando eu tô fazendo Nascar em casa Eu boto um monte de leite Dá só um pouquinho de água Mexo, mexo Aí fica parecendo doce de leite Aí eu pego Aquele vento Da minha avó Que puxa Isso é porque a mãe dela Não vê É, minha mãe não vê não Se vê o cacete Come, viu? Come mesmo Ó, gente Compartilhem Façam o possível Entendeu? Pra vocês Pra vocês tá aí Vocês que tão aí Desse lado Aí vocês vão ver Cada vídeo engraçado Aqui a gente tá sendo natural A gente não tá interpretando Tô sendo natural pra vocês Pra passar O que a gente passa no dia a dia Né não, Micaele? É Então, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Então Gostado de deixar o like Mas dê muito like Que a gente Que a gente Chegue a 5 milhões de inscritos Isso Ou 5 milhões Ou mais Ou mais Gente, o canal Codzilla Tem 33 mil inscritos Como isso? Tá vendo, gente? Porque quase o mundo inteiro conhece Até eu acho que as pessoas Dos Estados Unidos Conhecem, né? Ah, conhece Canadense Cearense Paranaense Né? Sergipano A gente tá aqui em Sergipe, né? A gente é Sergipano Eu sou de Nordeste Eu sou paulista, né? Muita calma Terra maravilhosa Gente Ele morava lá em São Paulo Mostrando Olha aqui Olha meu filho aqui Olha, gente Olha, olha Coisinha linda do papai Então, gente É o meu primo, gente Eu amo muito essa criança Tá vendo? Olha, eu vim pra São Paulo Não, eu vim de São Paulo, né? Pra cá eu vim de Jumento, né? Mas eu preferi Né? No meio do caminho Eu troquei pelo Jeg Então, hoje eu tô aqui A bunda tá calejada Mas Né? Né, Nicael? É Gente Deixa eu contar um pauado Ontem Foi ontem, não foi? Você foi jogar bola? Não, foi hoje Gente, hoje ele foi jogar bola Teve um menino que caiu Que os dois caíram Ele pegou, bateu a bunda No chão com força Foi que eu tô aqui todo quebrado Rapaz Cai por cima da bola A bola caiu por cima de mim E a bola me maltratou Gente Imagina Quando ele for tomar banho Com a bunda dele Vai doer Imagina que não Já tá doendo aqui Isso é pra mim aprender Nunca mais joguei bola Dez anos sem jogar bola Aí vou inventar Sério? Entendeu? Gente É Eu também queria Tchau 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 Tchau